Foi mal aí, foi mal aí, o que fiz contigo não merecia Foi mal aí, foi mal aí, passei dos limites, covardia É massa, é desce Tanto que você vinha falando, e nada de querer te escutar A vida é uma escola, ensina a gente, quem errou vai ter que pagar Foi só uma aventura, uma noite, sei que vou chorar, que vou sofrer Troquei o certo pelo duvidoso, fiquei com ela e perdi você Foi mal aí, foi mal aí, o que fiz contigo não merecia Foi mal aí, foi mal aí, passei dos limites, covardia Foi mal aí, foi mal aí, o que fiz contigo não merecia Foi mal aí, foi mal aí, passei dos limites, covardia Tanto que você vinha falando, e nada de querer te escutar A vida é uma escola, ensina a gente, quem errou vai ter que pagar Foi só uma aventura, uma noite, sei que vou chorar, que vou sofrer Troquei o certo pelo duvidoso, fiquei com ela e perdi você Foi mal aí, foi mal aí, o que fiz contigo não merecia Foi mal aí, foi mal aí, passei dos limites, covardia Foi mal aí, foi mal aí, o que fiz contigo não merecia Foi mal aí, foi mal aí, passei dos limites, covardia É massa, é bem Tá com saudade de mim, né, achou que ia ser fácil me esquecer Pois é, seu coração não quer te obedecer Ele tá de pirraça porque quer me ver com você Do seu lado, do seu lado, ele já não suporta mais Apenas com os meus retratos Engano-se, achou que um pedaço de papel colchê iria resolver Engano-se, a saudade apertou e só te fez sofrer Então vai, pode queimar Quero ver se tem coragem de acabar Com as lembranças de nós dois Quero ver como você vai ficar depois Então vai, pode queimar Se quiser também quero celular Com as lembranças de nós dois Quero ver como você vai ficar depois Sem mim Engano-se, achou que um pedaço de papel colchê iria resolver Engano-se, a saudade apertou e só te fez sofrer Então vai, pode queimar Quero ver se tem coragem de acabar Com as lembranças de nós dois Quero ver como você vai ficar depois Então vai, pode queimar Se quiser também quero celular Com as lembranças de nós dois Quero ver como você vai ficar depois Então vai, pode queimar Quero ver se tem coragem de acabar Com as lembranças de nós dois Quero ver como você vai ficar depois Então vai, pode queimar Se quiser também quero celular Com as lembranças de nós dois Quero ver como você vai ficar depois Sem mim É paz É dez Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E olha que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E olha que eu não sou de rolo E olha que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas acontecer Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café? Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E olha que eu não sou de rolo E olha que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas acontecer Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café? Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça um café? Quer que eu faça um café? Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora É massa É dez Pensando bem Você se merece Pois a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Pra poder ficar contigo Sua ingrata A culpa é sua Como a culpa é minha A culpa é sua Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Já disse Já disse A culpa é sua Eu vou ligar pra ela Eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, amor Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Te trair, amor Eu nunca te traí Pela boca Pois eu estava aqui Quando eles vi Me falou da lingerie Até eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde foi que errei Sua ingrata A culpa é sua Como a culpa é minha A culpa é sua A culpa é sua Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Já disse A culpa é sua Quando acordo já me vem o desespero Na nossa cama ficou o seu cheiro Não sei o que faço pra me controlar Amigo eu preciso desabafar Viu amigo O bem que eu te falei Quem brinca com fogo pode se queimar Romance é gostoso pra quem sabe amar Você não aprendeu e agora vai pagar Mas se ela não volta O que é que eu vou fazer? Será que eu consigo amar outra pessoa? Não soube e valoriza E agora quer chorar Então vai chorando pra ver se ela volta Mas se ela não volta O que é que eu vou fazer? Será que eu consigo amar outra pessoa? Não soube e valoriza E agora quer chorar Então vai chorando pra ver se ela volta Quando acordo já me vem o desespero Na nossa cama ficou o seu cheiro Não sei o que faço pra me controlar Amigo eu preciso desabafar Viu amigo O bem que eu te falei Quem brinca com fogo pode se queimar Romance é gostoso pra quem sabe amar Você não aprendeu e agora vai pagar Mas se ela não volta O que é que eu vou fazer? Será que eu consigo amar outra pessoa? Não soube e valoriza E agora quer chorar Então vai chorando pra ver se ela volta Mas se ela não volta O que é que eu vou fazer? Será que eu consigo amar outra pessoa? Não soube e valoriza E agora quer chorar Então vai chorando pra ver se ela volta Mas se ela não volta O que é que eu vou fazer? Será que eu consigo amar outra pessoa? Não soube e valoriza E agora quer chorar Então vai chorando pra ver se ela volta Fazer que queimar Nossa senhora filha Fazer queija É mais É março É isso É mais É derres Vou te dar um conselho Não maltrate essa mulher Ela já sofreu demais e merece ser feliz Quando eu estava com ela eu fiz tudo errado Se hoje estou sofrendo fui o maior culpado Queria estar no seu lugar Mulher igual a ela você não vai encontrar Então não cometa os erros que eu cometi Faz ela feliz Escute o meu conselho Se você brincar com ela vai se arrepender Vai saber o que é sofrer Como eu estou sofrendo Provando do próprio veneno Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu despede Larga o celular e dá atenção pra ela Dá jantar a luz e vela Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu despede Sei Cuida desse coração Que já sofreu e não aguenta mais Decepção Então não cometa os erros que eu cometi Faz ela feliz Faz ela feliz Como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu despede Valoriza a chance que eu despede Cuida desse coração Que já sofreu e não aguenta mais Decepção É mais É dez Se eu não fui sincero alguma vez Desculpa, não foi minha intenção Eu jamais quis de uma boa Perícia o coração Não me dói te ver chorando Pelos cantos, não faz isso não Um erro não conserta o outro Tenta me entender Se eu agir feito criança Foi com medo de te perder Não é por acaso, não Que o amor fala mais alto Que a razão Só queria te mostrar Que a resposta do coração Quem diz Sem você eu sou metade De uma vida que eu nunca quis Os nossos corpos se completam Quero te fazer feliz Volta Me dá mais chance pra recomeçar Pois nenhum tempo pode apagar O que eu sentia por você Quando eu dizia que te amo E agora Fico à deriva O meu coração Já não aceito a separação Eu não saberia viver sem você Então volta Só queria te mostrar Que a resposta do coração Quem diz Sem você eu sou metade De uma vida que eu nunca quis Os nossos corpos se completam Quero te fazer feliz Volta Me dá mais chance pra recomeçar Pois nenhum tempo pode apagar Pois nenhum tempo pode apagar O que eu sentia por você Quando eu dizia que te amo E agora E agora Fico à deriva Fico à deriva O meu coração Já não aceito a separação Eu não saberia viver sem você Então volta É massa É dez Imagino te ver passar Meu coração Meu coração Dispara o meu sorriso Imagino uma vida a dois E com você Meu sonho é mais bonito Pensamento viaja pra te buscar Te ver dormir e acordar Pensamento viaja pra te encontrar Te sinto mais perto, me acalmar Estrela do meu céu, seu beijo tem o meu Que faz mais doce as minhas manhãs Eu posso demorar, mas vou te encontrar O tempo certo pra dizer, amo você Estrela do meu céu, seu beijo tem o meu Que faz mais doce as minhas manhãs Eu posso demorar, mas vou te encontrar O tempo certo pra dizer, amo você Pensamento viaja pra te buscar Te ver dormir e acordar Pensamento viaja pra te encontrar Te sinto mais perto, me acalmar Estrela do meu céu, seu beijo tem o meu Que faz mais doce as minhas manhãs Eu posso demorar, mas vou te encontrar O tempo certo pra dizer, amo você Estrela do meu céu, seu beijo tem o meu Que faz mais doce as minhas manhãs Eu posso demorar, mas vou te encontrar O tempo certo pra dizer, amo você Estrela do meu céu, seu beijo tem o meu Que faz mais doce as minhas manhãs Eu posso demorar, mas vou te encontrar O tempo certo pra dizer, amo você Música 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 Como é que ainda tem coragem de falar de amor Depois de tudo que você me aprontou Como é cara de pau De falar que somos um lindo casal O que vou falar para os meus pais Que não somos compatíveis, somos desiguais Todo mundo acreditou na gente Podia ser diferente O que adiantou a gente fazer tantos clãos Se a sua sujeira você sempre esconde Debaixo do pano a nossa vida Se resume em um grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração, não é um ser humano O que adiantou a gente fazer tantos clãos Se a sua sujeira você sempre esconde Debaixo do pano a nossa vida Se resume em um grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração, não é um ser humano O que vou falar para os meus pais Que não somos compatíveis, somos desiguais Todo mundo acreditou na gente Podia ser diferente O que adiantou a gente fazer tantos clãos Se a sua sujeira você sempre esconde Debaixo do pano a nossa vida Se resume em um grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração, não é um ser humano O que adiantou a gente fazer tantos clãos Se a sua sujeira você sempre esconde Debaixo do pano a nossa vida Se resume em um grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração, não é um ser humano O que adiantou a gente fazer tantos clãos Se a sua sujeira você sempre esconde Debaixo do pano a nossa vida Se resume em um grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração, não é um ser humano Vem abalançando Mas... Abri mão de tudo que eu tinha Pra ficar com você Não sabia E peço umas coisas Vai embora De uma vez Pra seu desespero Cometa o seu erro Quem tudo quer Nada tem Você sabe Vai aprender a ser mulher De verdade De verdade Isso iria acontecer Acreditei no seu amor Veja como eu estou Veja como eu estou Quem tudo quer Nada tem E você sabe Vai aprender a ser mulher De verdade Você jogou fora Tudo que eu te dei O que eu passo agora Eu já não sei E peço umas coisas Vai embora De uma vez Pra seu desespero Cometa o seu erro Quem tudo quer Nada tem Você sabe Vai aprender a ser mulher De verdade Você não me merece Somos apaixonados É Já tá ficando chato A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Igual que você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se agora não me engano Vai me deixar só Segundo passo É não querer me atender O terceiro É se arrepender Se o que dói Me endoece Você Deixa Deixa mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado A chave fora Deixa Deixa mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi bom De gravações Se o que dói Se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi bom Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que foi chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo o que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto e cheiro de outro perfume Que não era seu Nem tomou com o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até chorei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar E eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance Aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo o que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto e cheiro de outro perfume Que não era seu Nem tomou com o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O canção perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até chorei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar E eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente Aí o coração não aguenta Só pros apaixonados Toda vez que nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Sim Eu digo tantas coisas feias Alguns Alguns nomes nós chamamos Mas depois eu me arrependo Sim Não liga Não Porque na raiva eu te digo Eu sei que ela fala por mim Não liga não Mas na verdade o que eu sinto É que tu Você pra mim é a única mulher Que me completa Fica sem você um segundo Me inquieta Você pra mim é a única mulher Que me satisfaz Com apenas um sorriso Me desmonta Não liga não Porque na raiva eu te digo Eu sei que ela fala por mim Não liga não Mas na verdade o que eu sinto É que tu Você pra mim é a única mulher Que me completa Fica sem você um segundo Me inquieta Você pra mim é a única mulher Que me satisfaz Com apenas um sorriso Me desmonta Você pra mim é a única mulher Que me completa Que me completa Fica sem você um segundo Me inquieta Você pra mim é a única mulher Que me satisfaz Com apenas um sorriso Me desmonta É massa É beijos Vem se entende Ela te amou Ela te amou Como nunca amou ninguém Mas vê e se aprende Porque agora você não passa de um ex Ela era fiel Fazia o seu papel Perdoava suas mentiras Suas traições E quantas preservadas Você aprontava Tava fazendo hora Com aquele coração Só que ela se cansou Ligou pra mais de quatro Cinco amigas Mudou o status Pra solteira Quem diria Escute amigo O que agora eu tô dizendo Se ela não bebia Hoje ela tá bebendo E pode acreditar No que ela já falou Até o playlist do carro Ela trocou Que é eletrônico Ela não quer mais sofrência Tá beijando outras bocas Se pesou na consciência Ela era fiel Fazia o seu papel Perdoava suas mentiras Suas traições E quantas preservadas Você aprontava Tava fazendo hora Com aquele coração Só que ela se cansou Ligou pra mais de quatro Cinco amigas Mudou o status Pra solteira Quem diria Escute amigo O que agora eu tô dizendo Se ela não bebia Hoje ela tá bebendo E pode acreditar No que ela já falou Até o playlist do carro Ela trocou Ela trocou Que é eletrônico Ela não quer mais sofrência Tá beijando outras bocas E que ela se cansou Ligou pra mais de quatro Cinco amigas Mudou o status Pra solteira Quem diria Escute amigo O que agora eu tô dizendo Se ela não bebia Se ela não bebia Hoje ela tá bebendo E pode acreditar No que ela já falou Até o playlist do carro Ela trocou Que é eletrônico Ela não quer mais sofrência Tá beijando outras bocas Se peso na consciência É mais Um tempo Alô Te liguei Mas já faz meia hora Que demora Vou deixar recado Na caixa postal Alô Te liguei Mas já tô indo embora Mas peraí Quem tá sentado Com aquele casal É você O que tá fazendo Quem é esse cara Por que não me atende E não me fala nada Eu tô indo embora Boa sorte pra você Chega Paramos por aqui Você não vale nada Por isso não tem coragem De olhar na cara Vai fazer com ele Tudo que você me fez Tô passando pra pegar as malas E as fotos que você rasgou na sala Ficam de lembranças pra te consolar Vai cair a ficha quando acordar E perceber que já não estou em casa E as noites frias Que a gente se amava Você jogou fora Agora quer voltar Não venha a mim dizer Que agiu sem pensar É você O que tá fazendo Quem é esse cara Por que não me atende E não me fala nada Eu tô indo embora Boa sorte pra você Chega Chega Paramos por aqui Você não vale nada Por isso não tem coragem De olhar na cara Vai fazer com ele Tudo que você me fez Tô passando pra pegar as malas E as fotos que você rasgou na sala Ficam de lembranças pra te consolar Vai cair a ficha quando acordar E perceber que já não estou em casa E as noites frias E as noites frias Que a gente se amava Você jogou fora Agora quer voltar Não venha a mim dizer Que agiu sem pensar Tô passando pra pegar as malas E as fotos que você rasgou na sala Ficam de lembranças pra te consolar Vai cair a ficha quando acordar E perceber que já não estou em casa E as noites frias Que a gente se amava Você jogou fora Agora quer voltar Não venha a mim dizer Que agiu sem pensar É mais É dez Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não 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 Ela vem chegando com seu jeito sensual Sentiu na pele uma coisa fora do normal Sou eu chegando Hoje eu tô causando Menina se prepare que hoje você passa vai Te deu calor Te deu calor ou foi Não tá com fogo é Tudo por minha conta Pede aí mulher Um whisky, um Red Bull, um Black Só pra relaxar E ela vai descendo pra você virar Desce, desce, desce Vai até o chão Sobe, sobe, sobe Não pare de arrochar Desce, desce, desce Me mata de tensão Hoje a festa é nossa E não tem hora pra acabar não Vai até o chão Sobe, sobe, sobe Não pare de arrochar Desce, desce, desce Me mata de tensão Hoje a festa é nossa E não tem hora pra acabar não Ela vem chegando com seu jeito sensual Sentiu na pele uma coisa fora do normal Sou eu chegando Hoje eu tô causando Menina se prepare que hoje você passa a mal Te deu calor ou foi Não tá com fogo é Tudo por minha conta Pede aí mulher Um whisky, um Red Bull, um Black Só pra relaxar E ela vai descendo pra você virar Desce, 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 desce Vai até o chão Sobe, sobe, sobe Não pare de arrochar Desce, desce, desce Me mata de tensão Hoje a festa é nossa E não tem hora pra acabar não Vai até o chão Sobe, sobe, sobe Não pare de arrochar Desce, desce, desce Me mata de tensão Hoje a festa é nossa E não tem hora pra acabar não